Agora a gente vai começar o desafio real de montar um material básico, um plano de estudo básico para a prova agora do dia 27 de agosto de 23. Primeira coisa, o primeiro desafio é montar esse material, tá? Nós estamos num sebo aqui, grande aliás, e não tem material especifico, não existe apostila para o Enseja e não existe outros livros específicos para o Enseja. Então, pô, você vai chegar num sebo e vai perguntar em Enseja e não vai ter. Qual a outra saída? Pegar materiais de volume único pelas áreas básicas. Então você vai pegar lá português, você vai pegar matemática, você vai pegar natureza e humanas. Então nós temos a matemática, nós temos a ciência da natureza, nós temos as ciências humanas e o português que nós não pegamos porque não é uma questão de gramática. Essa é uma dica importante, porque a gramática não é tão cobrada. Então, ah, vou pegar um volume de gramática e vou lá, né, adjunto adverbial de tempo. Você vai perder tempo, não muda. E a prova não é focada em gramática. Então não encontramos nenhum livro de português focado em interpretação ou formação de textos básicos ali. Então, para começar, nós não conseguimos resolver um eixo, material de um eixo, que é um eixo importante, que é o eixo de português. Então, olha só, montamos esse material aqui. Agora pensa só o desafio real seu aí. Como é que eu vou montar um plano de 45 dias para estudar esse material, que nem é um material completo? Está faltando 25% aqui, que é o de linguagem. Gente, não dá. Eu estou provando isso aqui para vocês. Olha pelo volume disso. E por isso que quando a gente olha esse material comparado com esse material aqui, né, que são o quê? São as provas. Então, a gente sempre defende que você vai ter que fazer o quê? Pegue as provas. Provas antigas. Porque a prova, você vai ser muito assertivo. Você vai lidar com questões reais, que são realmente cobradas em anos anteriores, que de um ano para o outro ano, eles vão mudando poucas coisas. Agora, esse livro aqui, você vai começar a estudar, vai começar a viajar, porque tem um monte de coisa aqui que você pode perder tempo, que não vai cair na prova. Agora, quando você olha para as provas anteriores, você está realmente lidando com temas, com questões, que todos os anos, elas estão sempre aparecendo ali. Principalmente quando você faz a seleção dos básicos. Então, a gente queria mostrar que um plano viável para 45 dias, esquece material, volume único, ensino médio. Isso aqui não é viável. O único plano viável de verdade para a reta final agora é você focar em provas anteriores. E dentro disso ainda, para ser mais específico, é focar no MM que a gente fala, que é o mapa da mina, onde você faz a seleção dos temas que sempre estão presentes lá. Professor, existem temas que desde 2017 estão presentes na prova? Sim! E é isso que a gente faz a partir do algoritmo aqui de você identificar quais são esses temas. Bora então aproveitar e focar nas provas anteriores. E aí, professor? Mas tem muita coisa aqui que eu não sei. Ok? Mas pega os conteúdos básicos que você vê em uma, duas provas. Aí você vai fazer o quê? Vai para a internet e vai para o Google e aí você coloca, pô, vi um negócio aqui de poluição. Cara, não tem um sei nada sobre efeito estufa. Cara, você não vai pegar um livro sobre efeito estufa. Você vai para o Google e vai colocar os efeitos básicos ou explicações básicas sobre o efeito estufa. Vai ver o vídeo do Gabriel, do Monstro. Vai ver o vídeo lá no Simplesmente Natural. Vai ver outro vídeo. E aí, cara, em 20, 30 minutos você já vai ter uma noção sobre o que é o efeito estufa. E assim você vai seguindo plano a plano. Esse é um plano real para você pegar uma reta final aí de 45 dias e montar o seu plano de estudo. Quem já não teve um sonho, né, de ter um monte de CD? Se você é da minha geração, você já via aquelas pilhas assim, né? Chegava na casa dos primos ricos lá, tinha aquelas pilhas de CD, né? Hoje, filho, não tem nem aparelho para tocar mais o CD. Moral da história, não fique mais nem um dia sem estudar. 45 dias é uma reta final, é possível, mas não fique mais nem um único dia sem separar 15 minutos que seja para você fazer o seu plano de estudo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.